Salve família, sem ofício mais um vídeozão top pra vocês É isso aí galerinha, pra você que tá chegando agora ao meu, ao seu, ao nosso canal Se inscreva, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe, comente nossos vídeos e ajude o nosso pequenino canal a crescer E é isso família, vem comigo a bordo Pra você que tá chegando agora, estamos aqui no Aquamaki Um parque temático aqui, muito bonito Aqui em Boa Vista Roraima Vem comigo e acompanhe tudo Já trocamos a roupa, estamos devidamente de traje de banho Pra curtir o Aquamaki, vem comigo família Esperando a mulher que foi pra ali e até agora não voltou Vou chamar ela ali pessoal Não, não vem não Olha as boias que daqui a pouco iremos usar Ah, ela tá tirando foto ali, ó galera, escondida Filmar tudo pra vocês Tá querendo se esconder da gente, olha galera Ei, tá querendo se esconder aí de mim, é? É patroa família Olha que coisa maravilhosa família Vamos entrar lá, né família Vamos curtir É muito bonito galera Vocês precisam conhecer É lindo família, é lindo Esse parque é gigantesco, gigantesco Pode molhar, né? A câmera pode molhar E é isso família Olha que coisa linda Cara que é fundo Olha que coisa linda família Olha essas coisas lindas família É muito lindo família Olha, vamos passar aqui É muito lindo família E esse minhocão Pra que que serve? Vamos já descobrir Ah, é pra descer no tubo família Vamos nessa É muito legal família Vai comer família Olha a rosinha Vamos lá Ihi Ihi Uhul 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 Ihi Ihi Vamos de novo família Ha 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 Vai descer aqui não amor Amor Vai descer aqui não Vem comigo família Vem comigo família Vem comigo família Uhul Uhul Ha 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 Show de bola galera Vamos lá de novo Que eu não entendi Como era o espírito Do brinquedo Vai descer aqui não amor Rapidinho Agora sim galera Vamos descer de novo Que eu não tinha entendido O espírito aqui do brinquedo É assim ó Uhul 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 É uma adição de bola família Ah meu Deus a câmera não pode molhar que tá aberto aqui o... Tá aberto o... Conectou aqui nem lembrava família Ha 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 Uhul Uhul Ha 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 Deixa eu colocar o conectão ali família Tá aberto ela não pode molhar Vai amor que eu te filme Não Eu não quero que me filme por aí não É meu celular Tá bom É muito top família Muito bonito mesmo Nem lembrava que... Nem lembrava que... A portinha do conector aqui onde carrega Tá aberto Tá aberto Ela ia em cima do bumerangue Como é que é a bumerangue? Já tá no bumerangue É só apertar aqui ó Vou segurar Segurar É por onde vai burlar né É Uma patroa aqui que ela quer Entra aí nesse aí Vai de novo que eu não te filmei não Mas saiu daqui cara Deixa isso aqui cara Deixa isso aqui Desbloqueia o celular aí Como é que eu vou filmar? Ai Pera aí galera que eu vou... Filmar ela vindo dali ó Hi 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 Pegar essa imagem aqui Hi 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 Ya amor me dai Agora não dá né Tem que mudar por aqui por baixo Isso não é uma coisa normal Tá aqui Tá aqui Tá aqui rindo de lá Ai eu tô falando que tu quer lá Bora E é isso família Vamos esperar ela vir Vamos esperar ela vir Vai de novo amor Vai Vai Corre lá Que eu vou ficar aqui ó Vai de novo amor Vai Vai de novo amor Vai Vai de novo amor E aí, e aí? 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 E é isso família! Tá gostando do passeio, vem comigo galera! Vou por aqui porque não vai molhar a câmera, tem que cobrir o protetor dela que não tá coberto, agora que eu lembrei! E é isso família, mais um videozão top pra vocês, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês viu! Não deixe de acompanhar os próximos vídeos aqui do Parque Aquamaki, vem comigo, tchau! Tchau! Tchau!